Amigos, mais um quadro de bicicleta finalizado aqui na Speed Pinturas. Esse quadro chegou aqui, ele era azul, e o cliente pediu pra gente proteger essas duas etiquetas aqui, que é muito importante para o quadro, né? Tá aqui as etiquetas, protegida, deixa eu dar uma clareada na câmera. E o quadro, antigamente era azul, com as letras prata. Só que a letra principal aqui, prata, era contorno preto, e como o quadro é preto agora, não daria para fazer o contorno preto, né? Aí a gente fizemos esse contorno aqui, ó, em cor de ouro, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem. Então, a cor de ouro com prata e preto é uma cor que deu certo. Aí tá aí o serviço finalizado, obrigado pessoal do Facebook aí que tá compartilhando o serviço da empresa, né? E compartilha aí, marca os amigos, precisar de um orçamento, a gente atende via WhatsApp, chama no inbox aí, abraço. E aí E aí Obrigado.